José Carlos Araújo Alô, cheguei, boa tarde amigos, obrigado Eduardo Oliveira Olha aqui, 5 jogos sem vencer, o Botafogo ontem conseguiu vencer e sair da zona do sufoco, da zona do rebaixamento Hoje tem o Vasco com uma vitória diante do líder, pode chegar ao segundo lugar da Série B Tudo isso a gente vai contar a partir de agora, começando pelo cartão vermelho dele, Gilson Ricardo Garotinho, meu cartão vermelho vai pra CBF Essa história do Jobs está enrolada, mas como é que a CBF deixa o Botafogo colocar o jogador no banco de reservas Relacionado pro jogo, que o Jobs treinou durante a semana, ele ia até começar jogando Mas ficou no banco, aí tira ele do banco correndo, que o documento deu problema Isso é brincadeira, é o Botafogo, e a posição da diretoria do Botafogo? Quer dizer, fazem o que querem com o Botafogo e tá tudo certo Presidente, meu querido, Maurício Sussão, vamos lá presidente, tira o dente do homem E olha aqui, a suspensão por quatro anos, lá na Arábia Saudita, gera do conhecimento da CBF Recado do canhotinha Gerson Muito boa tarde, garotinho, boa tarde amigo Você não vem mais, é o último dia, hein? Já tô no banco, papai Daqui a pouco você vai pra moldura Papai Olha aqui, seguindo essa linha do Gilson aí, o advogado do Botafogo diz o seguinte Que isso é uma safadeza, expressão dele, safadeza, estão fazendo com o Jobs Por quê? Por quê? Porque estão devendo dinheiro a ele lá na Arábia, tá certo? Por isso ele não fez os exames, não deu em nada Quando ele veio pro Botafogo, aí os dirigentes de lá entraram com esse pedido de exame Quer dizer, então o que tinha que fazer? Deu nada com isso, mas o que tem que fazer? Botafogo, faz o exame nele Tá limpo? Tá, manda pra lá Acabou o problema Tá certo? Ou seja, faz o xixi e manda pelo avião Exatamente, é porque o advogado tá achando E o Gerson leva de avião, porque ele adora avião E o Jobs também, que isso é uma brincadeira de mau gosto Que lá na Arábia estão fazendo com ele Ele é um profissional, ele vive disso Tá certo? Tem medo de avião, Gerson? Não, medo não Pavor É um degrau acima do medo O recado agora é do D, é o Aranha Ficaram enrolando, enrolando aqui O mais importante foi a vitória do Botafogo Saiu do sufoco E logo mais o Vasco diante do líder O João Ivi E vai vencer também E vai vencer também Se uma mentira, você acha que você é quem pra dizer que não deu tempo? Olha lá Olha só Olha o gol do Botafogo, escanteio cobrado pelo Alisson A cabeçada do Ceballos O Sheik ainda perdeu um pênalti E aí chegou o Bolívar Bateu mal, hein? E conferiu Botou lá Botafogo 1x0 Botafogo saiu Agora o pênalti que o Sheik perdeu Olha lá Bateu mal, não bateu? Bateu mal Bateu mal Bateu muito mal Mas esse Bolívar é um bom quarto zagueiro Sabe jogar ele Inclusive, toda essa história aí O Botafogo inclusive está em uma posição naquela Olha o Sheik Bateu mal Bateu mal Bateu mal Ô Gerson, como é que se ensina o Sheik a bater o pênalti? Ele tem que olhar pro goleiro Descansou de perder pênalti Tem que olhar pro goleiro Aí faz o que? Aí bota no outro lado Porque o goleiro Quando ele bateu O goleiro já estava lá Aqui, aqui, Sheik Fala em Sheik Ô Sheik Vê se quebra o galho do Jobson Vem cá Tu me chamou de Zé Manel ou de Zé Ruel? Ô Dê, mereceu ou não mereceu essa vitória? Zé Manel, olha lá Mereceu a vitória ou não mereceu? Olha, o primeiro tempo foi ruim Botafogo não jogou nada Mas no segundo mereceu sim E não tem esse negócio de merecer, não Tem mais é que ganhar Aí fogão É E o Mancini, inclusive, na entrevista Não falou isso Não O importante são os três pontos Claro Fugiu da zona do rebaixamento É isso aí Mas pra você botar foguense, sabe? Tá muito embolado ali O último colocado Mas a torcida não foi de novo O Palmeiras, por exemplo É o primeiro da zona do rebaixamento E era o Lanterna Como venceu ontem Era o primeiro Agora, hoje tem Vascão Hoje tem o Vascão Pela Série B O Vasco enfrenta hoje O Joinville Que é líder do campeonato brasileiro Na Série B E quer aproveitar a força Da sua galera Pra chegar ao segundo lugar Em nove jogos O Papai Joel Tem uma história aqui De nove jogos Quinze pontos Ele ganhou nove Nove Em quinze pontos Ele ganhou nove É um retrospecto bom A gente espera que hoje O Vasco consiga um bom resultado Porque é um jogo E os outros clubes estão encostando O Ceará está ali encostado Até o Boa está do lado Até o Boa Está numa boa Está encostando Agora vai jogar contra aquele time Que aquele treinador falava Com o João Enville É Vasco e o João Enville Grátis da noite de São Januário E se tiver pênalti hoje O Tales voltando O Edmilson Vai jogar o Tales O Edmilson vai ficar no banco Volta o Rodrigo também Volta o Rodrigo também na zaga Zagueirão E o Vasco está em quarto lugar Na tabela Mas se ele vencer hoje Ele fica com a mesma pontuação Do Joinville Mas fica em segundo E aí Eu tinha que dar uma animada Na galera Claro que dá uma animada E é isso É que o Joel Está querendo A galera tem que comparecer Em máximo Para empurrar o time Que depende O Vasco Desse jogo Esse é jogo De seis pontos E tem uma vantagem também Porque o Vasco Agora está em casa Ele foi a Manaus Ele foi a São Luís Ele viajou pra caramba O time está cansado Mas vai ter uma semana inteira Porque o próximo jogo Vai ser só no sábado Que vem Ou na sexta que vem Contra o Bragantino Ainda em São Januário Aí não tem viagem Paranhas Aí vai recuperar Legal o time Legal é o horário do jogo Garotinho Dez da noite Aí depois você se prepara Para ser apertado O Fluminense Enfrenta o São Paulo Amanhã No Maracanã Com alguns desfocos Aliás o jogo É no Morumbi Nove da noite É no Morumbi Morumbi É Morumbi Amanhã Amanhã em São Paulo Nove da noite Sábado à noite Nove da noite No Morumbi O zagueiro Henrique O volante Valencia Estão sentindo dor no joelho E o Diguinho Também está tratando De um estiramento Na cor esquerda Por que o Diguinho Quando se machuca Custa voltar Gerson Aí eu não sei Eu não sei Vou perguntar para o doutor Vamos ligar para ele É verdade Agora você lembra Teve uma época Que eu falei o seguinte Doutor Doutor Negócio da chave A chave Exatamente Tranca o departamento O departamento médio Bota todo mundo Para fora E joga a chave fora Porque os caras Só querem ficar No departamento Lá deve ter Um boião bom Arrumado É um negócio De chinelinho Chinelinho Mas é muito melhor Gerson Por que os caras Se machucam tanto hoje Os caras Vêm machucados Porque não sabem jogar Mas é por isso mesmo E tem razão Falou Quem sabe Vai tentar agora Vai tentar agora Tem uma série No Fluminense agora Vocês viram como é Que o Carlinhos Caiu de produção Tem muito a ver Com o negócio Da solicitação Para renovar Antecipadamente O contrato Que termina No final do ano Mas sem aquela certeza Do patrocinador Chegar junto Esse é o problema E aí garotinho E aí E aí Aí malandro Nego Todo mundo Com freio de mão Puxado Aí não dá O papel numerado O papel numerado É o Farm Rio O papel numerado A coisa está feia E eles só querem Contratinho de 4 anos Que beleza Só Só de 4 anos Aliás O Carlinhos Caiu de produção Mas o Cavalieri não O Cavalieri Está na mesma situação Ele está esperando Até agora É aquela história do clube E o patrocinador Exatamente Quem paga esses jogadores É o patrocinador Tem um monte de gente esperando Não é o clube E aí fica essa novela O Fred também é do patrocinador O problema é se o patrocinador sai E os jogadores saem E aí Vai voltar o Del Aranha Não dá mais Mas quando se fala em patrocinador Que o Gilson falou Patrocinador é investidor É Quando ele paga o jogador Ele também tem um passe do jogador Na hora de fazer Botar no balcão Aí como é que é? Tiro dele É claro garotinho Agora está tudo bonitinho Tudo legal Agora eu ficar no banco Para aquele capenga lá Que nunca jogou bola Que o Gilson me joga aqui atrás do quadro Porra garotinho Tem que ficar aqui atrás do quadro Porra não aguenta isso não É da moldura O Gilson é pra você O Rafael Sobbs reclamou da última sacada Ficou zangado Ficou zangado Mas ontem o Cristóvão levou um H com ele Atrás do gol Conversou Vai chegar nas boas O Cristóvão chega manso Não chega não? O Cristóvão conhece Dentro das quatro linhas Foi um excelente jogador E é um excelente treinador Agora um detalhe Essa bronca toda É por conta daquilo Que falou o Fred Que precisa de um atacante rápido Ou que não sei o que O Sobbs é um atacante rápido Sobbs tem que dizer o seguinte O Fred Vai pro shopping Pronto Flamengo está entregando uma representação Contra a arbitragem Mas não vai dar nada Isso não adianta nada Vou passar a bola de prima Peguei a bola Peguei a bola Peguei a bola Rapaz Joel Daqui a pouco a gente volta Rapaz Joel Rapaz Joel Por favor